Quando devemos usar WILL and GOING TO? Isso é o que você vai ver agora no Inglês Direto. Tanto o WILL como o GOING TO nós usamos quando estamos nos referindo ao futuro. E como que nós sabemos quando podemos usar o WILL e quando podemos usar o GOING TO? O WILL é algo que talvez vá acontecer, é algo meio que incerto, é no futuro. Como é que eu te dou um exemplo disso? MAYBE WILL BE RAIN TOMORROW. Então, será que vai chover amanhã? Não sei, talvez vai chover. Então é algo, é uma previsão que eu estou fazendo, que ela pode acontecer ou não. Uma outra coisa também é que eu estou falando de um futuro mais distante. Como por exemplo, I WILL TRAVEL, BUT I DON'T KNOW WHEN. Tá, eu vou viajar, mas eu não sei exatamente quando. É um futuro, mas é um futuro que eu não tenho certeza de quando vai ser, como vai ser. Mas vai acontecer, mas eu não posso, eu não tenho a certeza disso, mas ele vai acontecer. E o WILL também, ele é usado muito de maneira bem mais formal. Quando se escreve em inglês, em documentos principalmente, documentos oficiais, usa-se muito é WILL, para se referir ao futuro. Já o GOING TO é algo, é um futuro imediato. Como por exemplo, I'M GOING TO BUY A CAR. Então, é algo que, é um futuro, mas já é um futuro imediato. Eu já estou saindo, eu vou comprar um carro agora. I'M GOING TO BUY A CAR. É o futuro imediato, já vai acontecer. Ou, então, é... I'M GOING TO TRAVEL TOMORROW. Então, perceba que é o futuro, mas já é um futuro imediato. Também é uma certeza que eu tenho e ela já vai estar acontecendo. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas das duas maneiras que você usar, tanto WILL como GOING TO, não tem problema. Não fica preocupado muito com essas coisas em inglês, não. Porque senão você se confunde e não vai pra frente. É melhor você vai aprendendo. Se você estiver usando o WILL ou o GOING TO, vai estar certo. Se você conseguir prestar atenção a essas regras, a esses detalhes, fica melhor ainda. Fica mais, né, fica mais certinho. Mas, se você vai falando, naturalmente, você vai pegando e vai perceber qual é a maneira mais correta. Tá bom, gente? Tanto o WILL como o GOING TO, a gente está se referindo ao futuro. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica do inglês direto de hoje. Eu peço a você que inscreva-se em nosso canal, curta os nossos vídeos e prestigie o nosso trabalho. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho